Olá, pessoal! Seja mais uma vez bem-vindo e bem-vinda ao meu canal. Sou o doutor Jansen Rako, teólogo, historiador. É muito bom ter você por aqui. Se você ainda não é inscrito, faça isso, inscreva-se nesse canal e também conheça a possibilidade de ser membro desse canal. Sendo membro, você paga uma mensalidade pequenininha aí, todo mês, no seu cartão. E, além disso, você contribui de um modo muito especial para que esse canal cresça, se desenvolva e para que a gente continue fazendo teologia e história com qualidade e, principalmente, que é muito importante para que a qualidade seja garantida com autonomia. E a sua ajuda é muito importante nesse processo. Eu estou aqui hoje para mais um vídeo da série 5 e hoje eu quero apresentar para vocês 5 teólogos vivos, ou seja, 5 teólogos que ainda estão entre nós, que estão em atividade e que estão produzindo material extremamente rico, profundo, que deve ser conhecido e lido por todos e todas se quisermos produzir uma teologia contemporânea, atualizada, dialogal e de qualidade. Então, vamos a esses nomes. O nome número 1, e essa apresentação é em ordem alfabética, é de Andrés Torres Queruga, que eu tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente em um dos congressos da PUC do Rio de Janeiro. O Andrés Torres Queruga nasceu em 1940, está atualmente com 80 anos de idade e está em atividade. Ele nasceu na Galícia, é um teólogo galego, a Galícia é um território da Espanha, um território espanhol, estudou em Santiago de Compostela e também em Comídias e ficou dois anos em Roma estudando para sua tese doutoral. Foi professor na Universidade Santiago de Compostela durante muitos anos e ele tem um grande mérito, que é analisar os temas da teologia clássica, da teologia tradicional, sob uma ótica mais contemporânea. Como, por exemplo, tem algumas obras do Andrés Torres Queruga, publicadas aqui no Brasil pela editora Paulinas, que ele repensa a ressurreição, repensa o mal, por exemplo, e alguns outros assuntos tão consolidados na teologia cristã, na teologia clássica. O Queruga não pode ser considerado um teólogo conservador, mas isso é importante porque ele dá uma leitura mais contemporânea a assuntos clássicos da teologia cristã. Por exemplo, na ressurreição de Jesus, ele não entende esse tema como um tema que se possa comprovar historicamente, mas que é um tema de fé, que foi um tema de fé dos discípulos e que continua sendo um tema de fé relacionado à fé daqueles que são discípulos, discípulas de Jesus, e um tema de fé, um tema da fé cristã em si. O Andrés Torres Queruga já veio ao Brasil várias vezes e tem muitas obras traduzidas para o português que deve ser conhecida, sem dúvida nenhuma. O número dois dessa lista, que eu repito, não está em ordem de importância, está em ordem alfabética, é Elisabeth Fiorenza, que nasceu em 1938 e, portanto, está com 82 anos de idade. Teóloga católica feminista, nasceu na Alemanha, mas trabalha e vive nos Estados Unidos já há algum tempo. Trabalhou em Harvard desde muito tempo. E ela é uma professora que estudou na Alemanha, principalmente em Munique, um grande centro teológico, e é muito engajada, como não poderia ser diferente, nas causas feministas e nas causas de pluralidade, envolvendo a teologia cristã, especialmente, no seu caso, a teologia católica, já que é uma das grandes teólogas católicas. O número três dessa lista é um outro teólogo católico, que é José Maria Castilho, nascido em 1929, está atualmente com 91 anos de idade, nasceu em Granada, também, na Espanha, sacerdote católico da Companhia de Jesus, ou seja, é um jesuíta, que recentemente recebeu um elogio do Papa Francisco, que restaurou, reabilitou a sua docência no sentido pleno, e o Papa Francisco elogiou a obra de José Maria Castilho, dizendo que é uma obra muito relevante e que deve ser lida. E, é claro, eu assino embaixo disso, sem dúvida nenhuma, a obra do Castilho é fantástica, principalmente sobre cristologia. E um livro, um dos melhores livros que eu já li, que eu li recentemente, é Jesus, a Humanização de Deus, traduzido e publicado aqui no Brasil pela editora Vozes. E, na minha opinião, e é um tema que eu tenho me debruçado, posso falar sobre isso, é um dos melhores livros de cristologia já publicados aí recentemente, ou nos últimos anos. É um livro fantástico, e o José Maria Castilho tem a Ética de Cristo, tem vários livros dele em português, principalmente falando sobre cristologia, e que você tem que conhecer esse teólogo, tem que conhecer a sua obra, porque é excelente, excelente. O quarto nome dessa lista, claro, não poderia ser diferente, esse nome tinha que constar, Joseph Ratzinger, o Papa Emérito Bento XVI, que nasceu em 1927, e está atualmente com 93 anos de idade. É um teólogo conservador alemão, talvez a sua principal obra, traduzida aqui para o português, seja a Introdução ao Cristianismo, publicada aqui no Brasil pela Loyola. Foi prefeito da Congregação para a Doutrina e Fé durante boa parte do pontificado do Papa João Paulo II, e com o falecimento de João Paulo II em 2005, ele foi o grande nome daquele conclave, e foi eleito Papa, adotando o nome de Bento XVI. permaneceu no pontificado por oito anos, até que renunciou em 2013, abrindo caminho para a escolha e eleição do Papa Francisco, e hoje, Bento XVI, Joseph Ratzinger, é um Papa Emérito, ainda está vivo, está produzindo, e tem uma obra muito vasta, recebeu vários títulos de doutorado, honoris causas, e sem dúvida nenhuma, é o maior nome da teologia católica atual. E o quinto e último nome dessa lista, que também não poderia faltar em momento algum, é Jürgen Moltmann. Se a gente falou que o Joseph Ratzinger é o maior nome vivo da teologia católica, o Jürgen Moltmann é o maior nome da teologia protestante, sem dúvida nenhuma, o maior teólogo vivo do protestantismo. Nasceu em 1926, está atualmente com 94 anos, e está tendo uma vida saudável, uma vida produtiva, e uma vida longa. Que bom, né? Que bom. Graças a Deus, que tem vivido bastante, porque a sua obra é muito relevante. Eu também tive o grande privilégio de conhecê-lo pessoalmente, num simpósio da PUC do Rio, e ter um livro autografado por ele. O Moltmann tem como obra principal conhecida aqui no Brasil a Teologia da Esperança, e que faz parte da sua grande trilogia, que é composta da Teologia da Esperança, do Deus Crucificado e da Igreja no Poder do Espírito. Todas essas obras, que estão aqui atrás, está por aqui, todas essas obras traduzidas para o português e disponível do público brasileiro. Aliás, eu tenho um vídeo em que eu apresento essas obras e outras aqui no canal, um perfil teológico sobre o Jürgen Moltmann, que vale a pena você conhecer. É um dos teólogos contemporâneos, um dos primeiros a trabalhar o tema da escatologia com seriedade, com profundidade. Teve uma experiência de conversão e uma decisão por estudar a teologia a partir da Segunda Guerra Mundial, a qual ele sofreu muito com as consequências dela, chegou a ser prisioneiro de guerra. E o Jürgen Moltmann, a partir disso, tem produzido uma obra muito importante, muito vasta, muito profunda. e, depois da sua aposentadoria, ele que trabalhou muitos anos na Universidade de Tübingen, na Alemanha, que é um centro historicamente conhecido e conhecido pela sua qualidade, pelo seu critério, pelos grandes nomes que passaram por lá. e, de um tempo para cá, o Jürgen Moltmann tem trabalhado as questões de ecoteologia, as questões ecológicas, as questões ambientais, que é um dos principais temas da Idade Contemporânea e um tema extremamente necessário e urgente sobre o qual a teologia e o mundo como um todo deve se debruçar, porque, sem dúvida nenhuma, é uma necessidade além de uma grande urgência. É claro que, nessa lista, nós poderíamos citar vários outros nomes, mas, quem sabe, a gente não faz uma segunda parte apresentando teólogos e teólogas que estão vivos e em atividades, como Andrés Tosquerug, Elisabeth Fiorenza, José Maria Castilho, Joseph Ratzinger e Jürgen Moltmann. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que você deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo e, se você ainda não é membro desse canal, seja membro o quanto antes, que você terá acesso a vídeos e conteúdos exclusivos aqui do nosso canal. Um grande abraço a todos e todas e até os próximos vídeos desse canal. que você tenha gostado do nosso canal. E aí